Finalmente, a maior ameaça para esse ambiente, para o nosso ônibus tropical hoje em dia, eu, na minha opinião, não vem do mercúrio, não vem da poluição, vem daqui, ó. Mexilhão dourado é um dos exemplos do que hoje a gente chama de espécies invasoras. Ele é um mexilhão pequenininho, ele não chega a mais do que 2, 3 centímetros, mas ele cresce um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Ele é capaz de colabar, de entupir tubulações do diâmetro dessa sala aqui. Tubulações, por exemplo, de resfriamento de usinas nucleares, ou de turbinas hidrelétricas, e sistemas de captação de água para distribuição. Ele é um mexilhão de água doce, ele veio no que a gente chama de água de lasco, que é aquela água que os navios enchem para eles ficarem estáveis quando eles estão sem carga, né. Então ele apareceu primeiro no porto de Buenos Aires em 1991, em 1994 ele já estava no Rio Paraná, em 97 no Rio Paraguai, e em 98 ele já estava em Cáceres, que é uma cidade no norte do Mato Grosso, do sul. Em 2001 ele já estava em Itaipu, e em todas as hidrelétricas do rio Tietê. Ele já está em todas as hidrelétricas de Minas Gerais, em todos os rios do Mato Grosso. E aí, olha só, a nossa sorte é que, vocês sabem, o Mato Grosso é principalmente coberto pelo Pantanal. O Pantanal é uma área inundável, um ecossistema inundável. Então uma vez por ano os rios enchem, uma vez por ano os rios baixam. Na hora que baixam, a degradação daquela matéria orgânica consome quase todo o oxigênio da água, e aí os mexilhões morrem, a população diminui, fica bem pequenininho. E aí com isso você consegue manter sob controle, quer dizer, você não consegue nada, né? A população do mexilhão está sendo mantida sob controle por causa desse fenômeno natural chamado de D4. Mas vejam, está aqui em Itacuiabá, aqui está Cássia e eles estão. E essas duas cidades são, por exemplo, são transpassadas pelo rio Cuiabazinho, que é da bacia do rio Paraguai, que está aqui embaixo. O rio Paraguai é aquele que faz comunicação com o rio da Prata, que faz parte da mesma bacia hidrográfica do rio da Prata. E esse rio aqui, distante do rio Cuiabazinho, 300 quilômetros, é o Telespires, que faz parte da bacia do Tapajós, que é da bacia hidrográfica do Amazonas. 300 quilômetros, gente. Você sabe o que é isso aqui? É nada. Sabe por quê? Porque essa é uma área de pesca esportiva. O cara coloca a voadeira, aquele parquinho pequenininho, na água do rio Cuiabazinho, pesca, 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 acabou o peixe, ele pega a voadeira, coloca no capô da picape dele e dirige 300 quilômetros. No dia seguinte, ele ataca o rio, ataca a voadeira no rio Telespires. E aí, as larvas de mexilhão, que estavam todas aderidas no casco do barco dele, contaminam a Amazônia. Então, hoje existe uma preocupação muito grande do Ibama, das autoridades, em controlar as estações de pesca, as colônias de pescadores. Todas têm sistemas de desinfecção, que é relativamente simples, mergulha a voadeira em água sanitária antes de botá-la dentro do rio para matar tudo que estiver ali. Mas, olha, é inevitável, vai acontecer. E na hora que acontecer, é isso aqui que a gente está, aonde esse mexilhão entrou, ele exterminou o ecossistema. Ele é capaz de pegar a água barrenta do Amazonas e transformar nisso aqui. Ele filtra 2 litros de água por hora. E aí, você cria um problema gigantesco em função dessa grande capacidade de filmador que ele tem, do fato de ele não ter competidores, do fato de ele não... Então, nosso grupo está com um esforço muito grande para estudar esse mexilhão, tentando nos antecipar a esse fenômeno que é, eu considero, inevitável. Então, vamos lá.